No capítulo 4, vimos Moisés exortando o povo à obediência. No capítulo 5, vemos Moisés recapitulando os dez mandamentos e atuando como mediador entre Deus e o povo de Israel. Muitas vezes, em reuniões familiares, há uma recapitulação dos deveres dos filhos e das normas postas pelos pais. Isso ajuda na convivência entre irmãos e com os vizinhos. O mesmo aconteceu com o povo de Israel. Moisés reuniu o povo para recapitularem as instruções dadas e compreenderem quão importante foi a aliança feita em Horebe. O verso 6 nos apresenta o prelúdio de uma aliança. Deus relembra mais uma vez ao povo de Israel de onde eles saíram e quem os tirou de lá. Está escrito, eu sou o Senhor teu Deus. Desta maneira, Deus relembra os seus filhos de que ele é o único Deus. Por saírem de um lugar onde o politeísmo era muito forte, Deus se apresenta para o povo como o único e alerta o povo para não se deixarem levar por influências e produzirem deuses de escultura com a finalidade de adorarem a esses deuses. O papel de Moisés foi muito importante para a lei chegar ao povo. Através da mediação, Moisés recebe as tábuas escritas e as passa ao povo. A preocupação de Deus estava na prática das instruções recebidas, porque o povo concordava que colocaria em prática e depois se esquecia e saía do caminho do Senhor. O mesmo acontece conosco. Quantas e quantas vezes prometemos a Deus que não nos afastaremos do seu caminho, mas das dificuldades da vida nos fazem esquecer do nosso Deus poderoso e de onde ele nos tirou. Chegamos ao ponto de não voltarmos mais no caminho por conta da culpa e pensamos que já não há solução para a nossa vida. Todo pai, todo pai sabe o que é melhor para os seus filhos. Assim Deus sabe o que é melhor para o seu povo. Enquanto as pessoas voltam para suas tendas, Moisés ficou para receber todos os juízos e estatutos, diz o verso 31. Ele também recebeu a incumbência de ensinar o povo a cumpri-los antes de entrar na terra prometida. Tudo tinha que ser bem feito. Não tinha que ser pela metade, mas sim por completo, totalmente. Isso é a vida cristã, amigos. Um recém-nascido precisa dos pais para lhe ensinar a falar, andar, o que comer, o que vestir. Assim também é a vida cristã. Precisamos da ajuda do nosso pai, porque sem ele nada podemos fazer. Por isso eu desejo que hoje Deus cuide de você e que Deus cuide também da sua família. Um abraço.